Música Até parece que foi ontem Que celebrávamos um novo começo Tu e eu fazendo nossos planos Olhavas para mim Trocavamos juras De amor sem fim Dias, semanas Estou vivendo um para o outro Eis o meu escudo Ao teu lado nada temo As batalhas venceremos Em nome deste sentimento Que o tempo não pode apagar De novo E o meu amor por ti Aumenta mais Mais e mais Desistir de ti Não sou capaz Estarei sempre aqui Para o que precisares Para o que precisares Nosso mambo está bom Nosso mambo está todo Foram momentos Só vivendo um para o outro Não 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 Para o que precisares Mas por que Nosso mambo está bom Onde mais E nós Já deixamos Todos os problemas Para trás Para sermos Para sermos Tudo de novo E o meu amor E meu amor por ti Aumenta mais Mais e mais Mais e mais Desistir de ti Não sou capaz Estarei sempre aqui Para o que precisares Porque Nosso mambo está bom Onde mais E o meu amor De mais E 마am Pois Aplausos